Música 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 Tudo estava perdido Todos nós em pecado Mas Jesus chegou E nos libertou Esqueceu meu passado Apagou minha culpa pois Jesus tu és O meu salvador Eu sou o seu irmão Eu sou o seu irmão Amém Amém A missão Passa a evolução Mas é o dia Ouvirmos 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 Eu sou o Senhor, eu sou o Senhor, eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor, eu sou o Senhor, eu sou o Senhor. 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 Eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor, eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor, eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor, eu sou o Senhor.